E ae galera do canal celestial, beleza, estou aqui com mais um gameplay de The Isle E mais uma vez, estou aqui no serve mata-mata, é isso mesmo Vou procurar mais uma caça aqui, pra nós poder brincar Vou avisando logo que não tem um amigo, se qualquer um que aparecer na minha frente Eu vou exterminar, aí vai ser esse aqui mesmo Acabou o jogo de mim tirando onda, vixi Moleque sem põe, mas vou pegar ele, vai Vamos lá, não, esse menino eu não vou acabar com ele não Agora esse carnautauro aqui, vai escapar O carnautauro agora já era E esse spinossauro também, eu não gosto de spinossauro Bom, spinossauro, vem cá rapaz, vem cá Vem, gente Ele me acertou, estou muito sangrando Vixi, não foi dessa vez Mas é isso aí, vamos pra próxima E olha isso galera, estou avistando uma guerra ali Todo mundo está contra aqui Vou sair, saqueando todo mundo Bom Esse aqui mesmo Esse tiranossauro aqui Tom, venha Tom, isso aí Vem cá Vem, vem, você é bom? Isso não é bom? Vixe, ele quebrou minha perna, mas eu matei Então é isso aí Vou tirar a sangue agora da Cris ali Vou morrer, mas não tem nada não Faz parte do mundo Vixe, fiquei preso, fiquei atolado aqui galera Consegui sair, estou com a perna quebrada Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Por essa vez galera Então é isso aí galera Agora estou com o Carnotauro Estou vendo outro Carnotauro lá Que é muito medioso Se eu ver se é Carnotauro, se eu ver se é Carnotauro Não é Mas vai ser ele mesmo Matei Cadê outra caça? Quero outra caça Estou avistando o Teresino hein Vou dar uma mordida nesse Teresino Eu gosto de perturbar esses caras Vem E agora vem atrás Teresino Vixe A guerra que está tensa galera Vou caçar esse daqui Vou caçar esse daqui Esse outro rápido Vem Vem Os dois Vixe, tem dois Vem Isso Vem Vem pra cima de novo Vem Vixe Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Tá correndo? Tá correndo Ah Já começou a pelar Pular em cima dos muros Vem a casa Vem a cá rapaz Quero caçar vocês Vem a cá Para de pular Vem com o papai Isso Um já terminei Cadê o outro? Olha o T-Rex Olha o T-Rex Olha o T-Rex Olha o T-Rex Ponteu 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 Eu gosto de peça de bal Vem o Galimimo Olha o outro Outro Rabitu Vem o Galimimo Vem Isso Tem mais Vem agora você Vixe Ele ficou atrás de mim Vixe Isso aí fica difícil Vem 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 Apelando Vixe Vixe T-Rex E é isso aí Então o T-Rex Vixe Vou atrás daquele Vixe Vem o T-Rex Vem Vem o T-Rex Vem Só que fez quebrar minha perna e correr Rapaz Que cara safado Vem é o jeito que tá com esse teresino meu ver se ele me mata logo né já com a perna quebrada não adianta nada não tem como fazer não mata vem a teresino, vem cá, vem cá aqui mesmo, vem vem cá rapaz, papai, vem, isso e é isso mano, e agora eu tô com um dos mais temidos daquela época eu quero tirar o amassauro Rez, agora eu quero ver, vem cá, vixi, teresino, passei esse teresino meu, não vou correr dele não vem, vem, deixa eu descontar, vixi, agora eu não tenho descontar assim vem a teresino, vem a teresino, eu quero te quero a teresino, vem a, vem a teresino, vem a, vem a teresino deixa eu teresino, tô finindo o varo, e agora galera, quem vai cair agora na mão, nas garras do giganotossauro acho que vai se escavantar do que mesmo galera, vixi, ele é muito rico, o que que vão pegar, melhor desistir vim, 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 vim pra cá com o papai, vim, se eu tirei um não porque eu vou ser errado, vim, bora Vim. Vim para cima? Não veio pra cima, não veio pra cima então não vou insistir, o que eu diga é muito rico o spina Help pra ser o spinape todo Spina sabe o mesmo né eосniciano o espinossauro não deu galera, ele é muito o espinossauro vira rápido demais esse giga não dá para e estou de volta com o Teresino estou misturando esses rex aqui vou acabar com a guerra deles com a guerrinha deles toma, toma, descontar agora é minha vingança vou ser bela, matei os dois galera vou ferir agora esse eu não espirito, já estou ferido e chega um neve se virar e é ver o espino é ver o espino galera e estou de volta com o Carnautal esse serro está muito cheio, está muito embaçado bom, e estou avistando uma guerra ali vou para cima, vou passar um desse Carnautal aqui mesmo não, não sei que não gosto de amizade não porque não quero amizade não vem para cima vem, você mesmo vai dar só eu ou você vixi, já tem dois contra um assim já não vale assim já não vale vixi, me aceitou vixi vem a casa, Otário vem a só eu ou você rapaz, esse aqui está tirando muita onda bora, vai para logo você vem a cá vem a cá esse triceratops eu faço logo guerra vem a Carnautal vem a um teu outro Carnautal vem a esse pequenininho está tirando cara, eu matei ele e fui morto vixi está tenso e mais uma vez estou vendo os dois Carnautal ali vou ligar vem a Carnautal vem a cá é você mesmo vem a cá vixi esse T-Rex logo na frente velho esses caras tudo tem raiva de mim não sei porquê vem vem eu sou a grê e você saiu também vem a cá vem a cá vem a cá vixi estou sangrando eu estou sangrando vem a cá vem a cá vem a cá olha a amizade vem a cá nossa guerra não se esqueça não nunca se esqueça vem a cá vixi ai tá diferente isso aí fica difícil os dois correm a mesma coisa vamos te pegar pegar vem a cá isso vem a isso vem a vem a acho que você não vai escapar de mim não Carnautal vem a cá vem a vem a vem a vem a vai você corre menino você dá um mole eu te pego vem a 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 Ah, saiu, galera, saiu. É, vem ele. Ih, aí, eu tontei. É porque mexeu comigo, hein? De novo, Kanotaro? Vem cá. Não tem medo não, pai. Vem, ó. Ixi, é ver o Chantul que vai atrapalhar tudo. Deixa nós com nossa guerrinha aqui, ó, pô. Fica lá, tá com sinume. Vem, vem, ó. Só isso aqui. Não vai sair também, não, viu? Não vai fazer igual o outro, não. Ah, a repulsão de arma fica fácil, né? Vem, ó. Isso. Não foi dessa vez. É, galerinha, infelizmente estou finalizando essa gameplay. Então, espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima e fui.